Eu falei recentemente sobre esse jogo aqui numa live e, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não conhece ele. Então, eu acho interessante fazer aqui um novo vídeo para poder falar um pouco mais sobre... Ele passou por algumas atualizações, né? Essas atualizações trouxeram novos mapas, novos itens e tal. É um jogo muito bom e vale a indicação, principalmente por ser free to play. Isso aí de graça, né? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu trago para vocês aqui um novo vídeo sobre um jogo que ainda é pouco conhecido, mas que, na minha opinião, muitas pessoas deviam dar uma chance a ele, principalmente se você é dos consoles, onde a gente sabe que existem poucas opções de jogos de tiro mais voltados, assim, para o tático. Já vai se inscrevendo por aqui logo, se for novo por aqui, evidentemente, porque tem muito conteúdo aqui sobre esse tipo de jogo. Se é isso que você curte, então você está no local exato, beleza? Aqui você encontra tudo sobre jogos de tiro com temática militar. Esse é o foco desse canal. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, acho que todos por aqui conhecem o Escape from Tarkov, o famoso Tarkovão, né? O Tarkovão da massa aí. Jogo muito bom, muito imersivo, mas que também é muito restritivo, seja pelo valor, já que é um jogo bem caro, ou seja pelo acesso também, já que é um jogo que só pode ser jogado nos PCs e PCs razoavelmente bons, diga-se de passagem, né? Mas aí surgiu um game que tinha uma proposta semelhante ao do Tarkov, mas é grátis e está disponível para jogar também nos consoles. Inclusive, o marketing desse jogo foi feito em cima disso mesmo, né? Um Tarkov em terceira pessoa, grátis e para consoles. Só que aí, como eu disse, muita gente não conhece ainda. Então, anotem aí, o nome do jogo é Vigor. Ele não é um jogo novo nem nada, já tem um tempo que foi lançado, mas como muita gente ainda não conhece, ainda não joga, ou jogou há bastante tempo atrás, eu já tinha feito vídeos e lives jogando ele há um tempo atrás, mas voltei a jogar agora recentemente e ele recebeu várias melhorias e tal. Acho que vale a pena mesmo fazer esse vídeo aqui. Esse jogo, basicamente, ele tem quase que a mesma proposta do Tarkov. Você entra no mapa para poder lutear, você tem ali um tempo para poder fazer isso, cerca de 15 minutos. Tem vários outros players no mesmo mapa, né? Para poder tentar fazer o mesmo objetivo. Só que esse objetivo, ele não é sair matando geral. Essa não é a intenção aqui. O objetivo é lutear e extrair. Inclusive, você pode fazer isso sem dar um único tiro. O jogo é bem estratégico, tem bastante stealth. Claro que se você quiser sair partindo para o tiroteio aí, é possível também, já que tem players e você pode matar eles. Mas, geralmente, não acaba muito bem esse tipo de estratégia, porque o TTK do jogo é baixo. Como eu disse, ele é mais voltado para o tático. Então, se você tomar uma ou duas rajadas, já era. E se você morrer, você perde tudo. Então, tem uma grande punição também para quem decidir jogar de forma mais irresponsável, digamos assim, né? Tentar sair correndo no meio do tiro ou tentar ruxar alguém e tal. Esse jogo não é assim. Esse jogo, ele é mais pensado, ele é mais estratégico. Ele tem também uma base onde você pode gerenciar os seus itens ali. Você pode treinar a mira num campo de tiro. Esse tipo de coisa, né? Pode passar um tempo ali até entrar no próximo mapa e continuar luteando. O jogo tem outros modos de jogo também, para quem curte mais um tiroteio assim, sem exploração. Só sair mesmo e atirar. Só lembrando que esse jogo, ele não é exatamente igual ao Tarkov, ok? E isso é proposital, porque o Tarkov, ele é um jogo extremamente tático e ele é muito punitivo também, o que exige uma curva de aprendizado muito grande. E isso acaba afastando muitas pessoas. A proposta do Vigor é ser uma espécie de Tarkov Lite, digamos assim. Ele tem mecânicas mais amigáveis, principalmente para quem está chegando agora a esse estilo de jogo, né? Um tático mais casual, digamos assim, para que você possa se divertir e usar algumas das mecânicas de jogos de tiro mais estratégicos, porém, sem se frustrar muito com as mecânicas de sobrevivência, por exemplo. Tarkov é muito detalhista nesse sentido, né? E aí, como eu disse, a ideia desse jogo é ser um Tarkov Lite. Uma coisa mais tranquila, né? Porém, sem perder a essência. Eu recomendo muito esse jogo, principalmente se você é uma dessas pessoas que nunca jogaram o Tarkov, exatamente por ele estar disponível apenas nos PCs. Essa é uma boa oportunidade aí para você jogar alguma coisa com uma proposta, digamos que, inspirada na dele. Ele é gratuito, como eu disse, vai render boas horas para você de diversão. Infelizmente, ele só está disponível nos consoles, né? Bem curioso isso. Não é possível jogar ele nos PCs, mas você pode jogar aí no seu PS4, no seu PS5, pode jogar no seu Xbox One ou Xbox Series. Se eu não me engano, tem até para Switch. Não tenho certeza, mas eu acho que tem. Comentem aí embaixo o que vocês acham dele, se já jogaram ele, né? E o que acham dele. Como eu disse, eu voltei a jogar ele recentemente, então pode ser que a gente se encontre por aí nos campos de batalha também, no meio dos mapas, beleza? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Forte abraço a todos. Poco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho